Música Veja agora algumas dicas culturais da capital que tem até show de patinação. Música De hoje até o dia 16 é apresentado em Porto Alegre o espetáculo da Disney on Ice, princesas e heróis. Exibida no gigantinho, a atração leva para a pista de patinação os principais personagens dos clássicos animados do estúdio americano. Entre eles, Bella, Jasmine e Aladdin e Cinderela, Branca de Neve e Mulan. São 40 patinadores e 750 peças de figurino. Os ingressos custam entre 40 e 140 reais. E tem apresentação premiada na capital. O armazém Companhia de Teatro, que tem sede no Rio de Janeiro, mostra o espetáculo Inveja dos Anjos dentro do palco giratório, às 8 da noite na usina do gasômetro. A peça ganhou os prêmios Shell de Melhor Atriz e Dramaturgia em 2009. E foi uma das montagens mais elogiadas do ano passado. O texto, criado por integrantes do grupo, mostra encontros e desencontros de pessoas comuns que tratam de amor, família e amizade. Os ingressos custam entre 5 e 20 reais. Restam poucos que vão ser vendidos na hora. Amanhã tem mais uma apresentação. E dentro do Festival de Teatro Palco Giratório, hoje haveria a exibição da peça A Devolução Industrial do Circo Teatro Udigrude, na quadra da Escola Imperatriz. Mas em função da chuva, as sessões foram transferidas e vão ser apresentadas de 15 a 18 de maio, às 5 e meia da tarde e às 8 e meia da noite. A entrada é franca. A quadra fica na rua Martins Félix Berta, número 38, no bairro Rubem Berta. O Ubra Notícias teve acesso exclusivo a um treinamento com integrantes da Polícia Rodoviária Federal de todo o país, realizado na região metropolitana. Veja na reportagem de Anderson Gaieski. Cena de filme no final da manhã de hoje, na zona norte da capital. Em Canoas, a polícia chegou a fechar o cerco. Teve explosão e confronto. O combate via terrestre ou aéreo parecia uma verdadeira guerra em território gaúcho. Não se assuste, tudo não passa de um treinamento que 64 policiais federais de todo o Brasil estão realizando aqui no Estado para se qualificar no combate à criminalidade. É uma rotina que diariamente, em todo o Brasil, há interdição de rodovia. É, cada dia que passa a criminalidade está ficando cada vez mais organizada. E por isso, exige cada vez a capacitação do policial. A chuva chegou, o que dificultou ainda mais todo o empenho dos agentes federais. Mas aqui, não existe moleza nem diferença entre sexo. Eu sou a lançadora oficial da Turma Bravo. Nosso treinamento, nós somos todos iguais. Então, não tem essa distinção. Ambos executam diversas funções. E tanto obedecer como mandar é nobre. Não interfere absolutamente em nada. E a equipe é muito unida. Foram 18 dias de capacitação. Agora, os policiais estão mais preparados para atender os chamados da população. A polícia está sempre investindo nessa área. Tanto na questão de equipamentos, como na própria estruturação do homem, do policial. Adequá-lo a combater da melhor maneira essa criminalidade. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o programa Atividade. Eu te espero amanhã, às seis e meia da noite. Até lá. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma